Estou aqui no estande da Salustiano com a presença de Munhoz e Mariano lançando uma linha de botas. Macildo, fala um pouquinho hoje da qualidade dos produtos e da fábrica de vocês. Boa tarde, primeiramente. A fábrica, a gente tem hoje 15 anos de mercado. A cada dia que passa, a conquista é grande, a gente vai conquistando espaço no mercado. É difícil, é concorrido, mas graças a Deus com um trabalho sério, um trabalho honesto, a gente está conseguindo a cada dia, a gente consegue sobreviver. O importante é que a gente buscou uma parceria muito boa hoje, que apareceu Munhoz e Mariano, a gente fazer essa parceria com eles. E assim, é uma parceria que dá certo, é uma dupla que está em exceção, é uma dupla muito boa. E a fábrica elaborou uns produtos legais, estamos aí com bastante vendas, estamos aqui na Coromoda, muito satisfeitos, graças a Deus. A Coromoda se iniciou hoje, as vendas estão ótimas para nós. Enfim, a fábrica é isso que está aqui. Bom, estamos aqui no estande da Salustiano com a dupla Munhoz e Mariano, Castildo também aqui ao nosso lado. Mariano, o que é para você representar, fazer essa ligação com o nome de vocês aqui da Salustiano? A gente fica muito feliz, muito satisfeito, a gente recebeu o convite do pessoal da Salustiano para poder estar lançando essa linha de botas Munhoz e Mariano. E a gente fica muito feliz, a gente tem essa parceria maravilhosa, tomara que a gente possa somar aí para a empresa, para ela crescer cada vez mais. Bom, e para você, Munhoz, é bacana essa ligação dos produtos de vocês com o público, né? Com certeza, acho que isso é uma soma muito grande, como o Mariano disse aí, logo que recebemos o convite. Para nós foi muito interessante também, porque os nossos fãs sempre querem alguma coisa que marque Munhoz e Mariano, alguma coisa que vai sempre falar assim, ah, é do Munhoz e Mariano. Então, esse lance das botas, achei muito bacana, porque a bota é uma coisa que o Mariano usa nos shows. A bota, as botas que vocês veem aqui, vocês vão ver nos shows. Então, é uma parceria bem bacana aí, junto com o Cacildo, com toda a galera do Salustiano. Parabéns pelo produto, parabéns pela feira, pelo estande aí, está maravilhosa. A galera pode vir aqui no parque para conferir essa geniosidade aí. Cacildo, vem cá um pouquinho. Você acertou de cheiro contratando esses meninos aqui, né? Ah, com certeza. É uma dupla hoje que está despontando a cada dia, sucesso atrás de sucesso. E assim, a empresa já vai para 15 anos e tem o orgulho, sabe, de levar hoje Munhoz e Mariano à frente de um produto que a gente tem certeza absoluta que vai ser sucesso de venda. E como disse o Munhoz, eu acho que todo mundo, todas as fãs gostariam de ter uma lembrança. E um produto, um calçado, é uma coisa que dura. Tá certo? De repente a pessoa compra e nem usa, deixa lá porque é Munhoz e Mariano, é uma lembrança, né? Então, para mim é um privilégio, uma satisfação de recebê-lo aqui no meu estande, né? Porque a gente soma uma família, a Salustiano hoje é uma família humilde, só que é uma família, assim, que trabalha com respeito, com honestidade e dignidade. Então, tudo que vem para somar é muito importante, né? E principalmente olhando a parte do público, entendeu? O que a gente fizer de melhor para o público, para Munhoz e Mariano e para Salustiano, estamos muito contentes com essa parceria. Mais a humildade também que levou vocês ao sucesso total. Como é que está 2014, Mariano? Quais são os planejamentos aí? Nossa, maravilhoso, né? A gente está indo preparativos para gravar um novo DVD agora em fevereiro, dia 22 de fevereiro, na cidade de Presidente Prudente, aqui no interior de São Paulo. Então, estamos aí, estamos trabalhando a mil, a galera pode esperar muita novidade agora no decorrer desse ano. Bom, Mariano, sucesso. Até uma próxima, viu? Meu grande amigo de longa data, né? Munhoz, sucesso para você em 2014, repleto de muitos e muitos shows, viu? Muito obrigado, obrigado a você, obrigado a toda a galera de casa aí, pelos carinhos. Pode ter certeza que onde estiver, Munhoz e Mariano, você é sempre o nosso convidado para estar junto com a gente. Parabéns, uma vez a galera da Salustiano, pelo stand, pelas botas, pelos produtos maravilhosos aqui. Cacildo, sucesso, tem algum site de vocês? Tem, é www.salustiano.com.br Esse é o site que encontramos toda a modelagem lá, inclusive Munhoz e Mariano também, que já está no mercado, graças a Deus. Vai conhecer melhor a marca, site na sua tela, telefone também. A gente prossegue direto aqui da Coro Moda 2014. A gente prossegue direto aqui da Coro Moda 2014.